Geraldo Magela, Barbosa, criador de Quarto de Milha, Ara Sábio José, em Lagarto Sergipe. O Ara foi uma questão de ideia. Um dia eu comprei um garanhão Quarto de Milha para casar lá com as éguas que a gente tinha. É como um dia tinha o garanhão Quarto de Milha. Vamos comprar duas éguas, Quarto de Milha pura. Comprei quatro éguas. Entre essas quatro, duas ainda estão aqui no Ara. Depois começaram a nascer os produtos. Aí a coisa foi se estendendo. Graças a Deus, estamos onde estamos. A satisfação, uma homenagem, um sentimento de realização. Homenagem, porque a homenagem começou com o nome, já como disse a visão, uma homenagem a meu filho, que já não está entre nós. Se foi prematuramente, gostava muito de cavalo, gostava muito de vaquejada. Quando nós resolvemos entrar para a vaquejada, nós não íamos entrar por entrar. Tinha que entrar com um diferencial. E procuramos um animal. E quem entraria para começar a compor essa equipe? O animal foi a Victrogete. E o cidadão. Analisado, pesquisado, tudo. Fereceus Vitória. Para mim, os produtos integral mix são as referências. É um produto que realmente a gente tem tranquilidade em falar do desenvolvimento, da tecnologia que vem neles. São produtos realmente de extrema confiança.